Imagens de câmeras de segurança ali da região mostram o momento em que um investigado ou investigador da Polícia Civil, esse é outro caso, outro caso, outro caso, então vamos pedir para você que tenha condições de ajudar para elucidar esse crime, esse crime cheio de requinte de maldade do senhor Manuel Caetano, que ligue para 197 ou 190. Agora sim, imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um investigador de Polícia Civil executa um policial militar, vemos essa notícia aqui amanhã, ontem, ontem pela manhã, o crime aconteceu dentro de uma conveniência na região central aqui de Cuiabá. Ao vivo, o homem do chapéu Giovanni Júnior traz as últimas informações. Dígio, a polícia já sabe a motivação desse crime. Bom dia para quem é de bom dia, Dígio. E hoje é sexta-feira, hein, Dígio? Hoje é sexta-feira, dia de receber um... Tirar a zica, tirar a zica de tudo, tá? Como é que está essa parada aí, Dígio? Muito bem, Divaldo. Primeiramente, bom dia para quem é de bom dia. Olá, Divaldo, a todos que acompanham o Cadê Anelis. E que Oxalá possa abençoar aí mais uma sexta-feira. Agora o caso envolvendo policiais, civil e militar, que acabou em morte numa conveniência na Estevão de Mendonça, bem próxima ali da Praça do Chopão, anexa um posto de combustível. Isso acabou ganhando repercussão em todo o estado e todos querem novidade. O que aconteceu ali naquele local? Para que você possa compreender em casa e que está acompanhando todo o estado o programa Cadê Anelis, vamos primeiramente com a foto do Mário Wilson. Mário Wilson Vieira Gonçalves, 40 anos de idade, que é policial civil, lotado hoje na delegacia de rubros e furtos de Cuiabá. E que estaria com a família e com o amigo, que é advogado, em um aniversário. Só que a esposa foi para casa e ele foi tomar a saideira, juntamente com o advogado, nesta conveniência. Chegando lá por volta das 3, 3h30 da madrugada de ontem. Até que, lá naquele local, já estaria um outro policial civil, a qual não podemos citar o nome, juntamente com Cabo Ruiz, que é da Polícia Militar. Cabo Ruiz, que tem o nome de Tiago de Souza Ruiz, 36 anos de idade, é cabo, está na ativa. Ele estaria aí, atuando na região do 7º Batalhão, que fica em Rosário Oeste, mas também prestava serviço aqui na região de Acorizal. E que ficou um tempo afastado da Polícia Militar, respondendo alguns procedimentos disciplinares. Mas aí, conseguiu reconquistar sua fada novamente, o seu armamento, e estaria apto para poder trabalhar. Dentro da conveniência, estariam aí os quatro. Dois que já estavam, e mais dois que chegaram posteriormente. Até que, num determinado momento, ali sentados, em uma cadeira, em uma mesa, você vai ver no vídeo aí, quem é que está na mesa, e quem são as pessoas, de acordo com a sequência. O de camiseta branca, se trata do Cabo Ruiz, que está ali com uma arma na cintura, um revólver, e ele acaba ali colocando a mão na sua costela, mostrando algum ferimento, ou até mesmo algo na sua pele. De costa, de boné escuro, está o investigador Mário. O Mário, que é da Dérfico e Abá. E de frente com o Mário, está seu amigo, que é advogado, que foi para lá com ele tomar saideira, durante a madrugada de ontem. O advogado, que é amigo. A partir dali, começa uma conversa. O teor da conversa, Edivaldo, é que eu sou PM, e a PM é mais polícia que a do senhor. Isso é uma das versões. Aí o outro fala, não, nós da Civil prendemos mais que você, porque nós investigamos e fazemos isso e fazemos aquilo. O ego de ser policial, de ser mais que o outro, de ser ou não ser, eis a questão, foi com que esse investigador da Polícia Judiciária Civil, não sabendo que realmente era policial, segundo ele, no seu depoimento, não saberia se realmente o cabo era cabo mesmo, se era militar mesmo, foi lá e sacou a arma dele. Falou, ó, agora eu vou chamar a polícia militar aqui, o senhor vai ter que responder, e a gente vai aqui fazer um levantamento, se a sua arma tem registro, ou se essa sua arma, e se você é militar de verdade. Só que nesse meio tempo, quando o investigador, nessa audácia, numa sequência de erros que ali aconteceram, saca a arma do policial militar, o policial militar aguarda um determinado momento, questão de minuto, até que ele espera, fica olhando, 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 e ele vai pra cima e saca e tenta puxar a arma da mão do investigador. Puxa pra lá, puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá, até que durante um golpe, né, o investigador consegue derrubar o policial, o militar consegue derrubar o investigador, e no chão começa uma luta corporal. Aquele que é advogado, amigo do investigador, que chegou com ele nessa distribuidora, nessa conveniência, na verdade, vai lá pra poder tentar apaziguar, deixa disso, deixa disso, deixa disso, deixa disso. Consegue pegar o revólver, que pertence ao policial militar. Só que o investigador, o investigador, não saberia que aquela arma que teria puxado a cintura e que estaria em sua posse, estaria com seu amigo advogado. Ele acreditava, segundo ele, no depoimento dele, que a arma estaria em posse do PM. Foi o momento que começou os disparos. Os disparos que foram aí, contabilizados, 13 disparos, 7 deles atingiram a região, 5 deles, de 7 que atingiram o policial militar, 5 atingiram a região da barriga e 2 nas costas. A partir dali, todos já conhecem a história, chega ali um outro policial que também estaria na cena, onde o crime foi praticado, com a sequência de erros. Esse policial, que também é amigo de todos ali, acaba aí recolhendo as duas armas, tanto do militar quanto do civil, e acaba aí levando o baleado até o Hospital Jardim Cuiabá. E foi no Hospital Jardim Cuiabá que, por várias vezes, a equipe médica tentou reanimar o Cabo Ruiz, mas o mesmo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A partir dali, se apresentou, naquele mesmo meio termo, no mesmo tempo, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, se apresentou o investigador Mário. Lá ele esteve presente, juntamente com o seu delegado titular, da qual a delegacia ele que pertence, e ele acabou se apresentando e lá ele foi ouvido. Isso que está sendo falado aqui, parte do que falamos é daquilo que é narrado no depoimento do policial civil, e parte é das câmeras de vídeo de segurança que acabam aí monitorando, não só as imagens, mas o áudio e o teor da conversa e o ego que ali acaba sendo praticado. Então, o que acaba sendo aí comentado, Edivaldo, pelos especialistas, ou aqueles que têm uma larga experiência dentro da área do crime, que houve uma sequência de erros, né? Uma sequência de erros na parte do policial que sacou a arma, na desconfiança ou na pretensão de desarmar alguém com a qual ele não saberia ou saberia que era policial, e a tentativa, né, da reação do militar no momento que foi para a luta corporal, em cima de um homem que estaria com uma pistola que pertence a ele, da polícia, e um revólver que seria seu revólver, que estaria com numeração legalizada, mas a gente não sabe se pertence ou estaria no seu nome, mas estaria nas mãos aí do próprio policial civil, que seria uma terceira pessoa que acabou recolhendo o armamento e levando para a delegacia de polícia civil, sobre aí a supervisão da 21ª CIA da Polícia Militar, que acabou atendendo primeiramente a ocorrência e posteriormente a DHPP. Hoje, hoje, né, pelo crime de homicídio qualificado, estará sendo apresentado na audiência de custódia o investigador Mário Wilson Vieira Gonçalves, de 40 anos de idade, que diante da sua experiência como policial civil, não haveria nenhum evento ao qual o mesmo teria praticado, participado, ou que possa questionar o seu caráter. O Tiago de Souza Ruz, que é de 36 anos de idade, ele já passou por alguns problemas pessoais e particulares, que não vem ao caso neste momento, mas estaria ativo novamente aí há quase dois anos, no 7º Batalhão da Polícia Militar. E o último dia que ele tirou o plantão, durante 24 horas como policial militar, foi na cidade de Rosário Oeste, no sábado passado. Mas, de qualquer forma, a gente aguarda aí mais informações sobre esse inquérito que está sendo montado como um quebra-cabeça do disse que me disse. Então, a polícia é muito técnica. Então, tem que ter provas daquilo que está sendo falado ou daquilo que está sendo questionado. O que temos aí foi um ego de policiais que acabou em óbito e isso tem que terminar. Edivaldo?